Finalizei minha carreira com ponto baixíssimo. Vamos ir fazendo ponto baixíssimo até chegar no meio do primeiro leque. Chegando aqui, vamos fazer outro lequezinho. Um ponto baixo, duas corentinhas, dois pontos altos, duas corentinhas e três pontos altos. Um, dois, desculpa, três. Duas corentinhas de separação. Vem aqui naquelas duas corentinhas que a gente fez de separação antes e vamos fazer um Vzinho. Então, um ponto alto, duas corentinhas, um ponto alto. Uma, duas corentinhas de separação, vem no meio do próximo leque e faz outro leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas de separação. Vem aqui naquelas duas corentinhas e vamos fazer um ponto alto. Deixa eu puxar meu fio. Novamente, duas corentinhas de separação. Vem aqui, onde a gente fez três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Vem no primeiro espaçozinho de duas corentinhas e vamos fazer um leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Uma corentinha de separação vai no próximo espaçozinho e faz outro leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas de separação, vem no espacinho de duas corentinhas, faz um ponto alto, duas corentinhas de separação. Então, vai no meio do próximo leque e vamos fazer outro leque. Então, três pontos altos. Duas corentinhas e mais três pontos altos. Duas corentinhas de separação. Então, vem no espaçozinho de duas corentinhas e vamos fazer um vezinho. Um ponto alto, duas corentinhas, um ponto alto. Uma, duas corentinhas de separação, vai no meio do último lequezinho e faz outro leque. Uma corentinha de separação, agora vem no meio do primeiro, na primeira argolinha aqui de duas corentinhas. Puxa o fio, deixa na agulha, vai na próxima argolinha, puxa o fio e agora a gente tira tudo de uma vez só, fazendo assim, dois pontos baixos fechados juntos. Um, duas corentinhas, vai na próxima argolinha, faz um ponto baixo. Trabalha assim, até chegar aqui e novamente aqui a gente diminui duas argolinhas de uma vez só. Coloca a agulha aqui, puxa o fio, deixa na agulha, coloca a agulha aqui, puxa o fio e tira tudo de uma vez só, fazendo uma diminuição aqui. Nos próximos cantinhos é só repetir o que a gente fez aqui. Chegando no final, finaliza com um ponto baixíssimo. Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo, vim até o meio do primeiro lequezinho e já deixei pronto mais um lequezinho. Então, no meio do primeiro leque a gente faz outro leque. Duas corentinhas, vem no meio do Vzinho e vamos fazer outro leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Deixa eu puxar meu fio aqui. Duas corentinhas, vem no meio do próximo lequezinho e vamos fazer mais um leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas de separação, vem aqui onde a gente fez aquele ponto alto, nós vamos fazer um V nele. Então, um ponto alto, duas corentinhas e um ponto alto novamente nele. Duas corentinhas, vamos no meio do nosso próximo lequezinho, vamos fazer mais um leque. Três pontos altos, duas corentinhas e mais três pontos altos. Uma corentinha de separação, vem aqui naquela corentinha entre um leque e outro e vamos fazer um Vzinho. Um ponto alto, duas corentinhas, um ponto alto. Uma corentinha de separação, vamos no meio do nosso próximo lequezinho, vamos fazer mais um lequezinho. Um lequezinho, dez pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas, vamos no nosso próximo ponto alto que a gente tem aqui, vamos fazer um Vzinho. Um ponto alto, duas corentinhas, um ponto alto. Duas corentinhas, no meio do nosso próximo lequezinho, vamos fazer mais um leque. Faz três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas de separação, vem no meio do próximo Vzinho aqui e novamente vamos fazer o leque. Três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas de separação, vem no meio do último leque e faz mais um leque. Depois, uma corentinha de separação, vamos diminuir duas argolinhas de uma vez só, no começo e no fim. Finalizei, então, minha carreira com baixíssimo, foi fazendo baixíssimo até chegar aqui no meio do primeiro leque. Já deixei meu lequezinho pronto, então, chegando no meio do primeiro leque, a gente faz mais um leque. Três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Uma corentinha de separação, vem aqui naquelas duas corentinhas de separação entre um leque e outro, e vamos fazer um ponto alto. Uma corentinha, vem no meio do próximo leque e faz mais um leque. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Uma corentinha de separação, vem aqui naquelas corentinhas de separação e faz um ponto alto. Uma corentinha de separação, vem no meio do próximo lequezinho e faz mais um lequezinho. Uma corentinha de separação, vem aqui no meio do nosso vezinho e faz um ponto alto. Uma corentinha de separação, vem no meio do próximo lequezinho e faz mais um lequezinho. Três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Chegando aqui, vamos fazer uma corentinha de separação, vem aqui no meio desse vezinho, que é o vezinho central, e vamos fazer um lequezinho. Então, três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Uma corentinha de separação, vai no meio do próximo lequezinho e faz mais um lequezinho. Então, nesse ladinho aqui, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Vamos, faz uma corentinha de separação, vem aqui no meio desse vezinho, faz um ponto alto. Uma corentinha de separação, no meio do leque mais um leque. Uma corentinha de separação, vem nas duas alcinhas, faz um ponto alto. Uma corentinha de separação, vem no meio do lequezinho, faz mais um leque. Uma corentinha de separação, um ponto alto, vem uma corentinha de separação, novamente no meio do próximo leque, um leque. Eu vou fazer o meu, quando eu chegar aqui, eu mostro como que a gente vai fazer daqui em diante. Terminei, então, o meu primeiro cantinho. Chegando aqui no final, no meu último lequezinho, vou fazer uma corentinha de separação. Agora, em cada uma dessas argolinhas que a gente tem aqui, nós vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Então, vem aqui na primeira argolinha e faz um meio ponto alto, deixando a última argolinha na agulha. Laça o fio, volta na mesma argolinha, faz outro meio ponto alto. Laça o fio, na mesma argolinha, outro meio ponto alto, ficando com quatro alcinhas na agulha. Agora, assim, a gente tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, vai na próxima argolinha e, novamente, faz três pontos altos fechados juntos. Então, vamos mais uma vez, deixa a última argolinha na agulha, dois meio pontos altos, três meio pontos altos, ficando com quatro alcinhas, tira tudo de uma vez só, uma corentinha de separação. Vai na próxima e, em todas as nossas argolinhas, nós vamos repetir isso, fazendo três pontos altos fechados juntos. Quando chegar aqui no canto, a gente vai repetir o que a gente fez aqui. Finaliza, quando chegar aqui, finaliza com um ponto baixíssimo e pode arrematar o fio. Chegando aqui no final, como eu havia falado pra vocês, arrematei o meu fio, já escondi ele. Então, vamos para a nossa próxima careira. A nossa próxima careira vai ser feita a cada lado individualmente. Então, vamos pegar o nosso fio. Vamos fazer o nozinho inicial. Vem aqui, nós temos a careira dos lequezinhos. Vem aqui no último lequezinho. No meio dele, vamos fazer um ponto baixíssimo. Deixa esse fio aqui, que depois, na próxima careira, a gente esconde ele. Uma corentinha, ó, no último lequezinho. Laça o fio. Agora, nós vamos continuar fazendo os três pontos altos fechados juntos. Então, vem aqui naquela, uma corentinha entre o último leque e o primeiro bloquinho de três pontos altos fechados juntos. Vem aqui e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Então, um meio ponto, dois meio ponto, três meio ponto, tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, vem no próximo espaçozinho de uma corentinha, entre um bloquinho e outro, desculpa. E vamos fazer mais três pontos altos fechados juntos. Vamos tirar tudo de uma vez só. Uma corentinha e assim por diante, em todos os espacinhos, até chegar aqui no final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Chegando aqui no final, ó, gente, terminei todos os meus bloquinhos. Vamos vir aqui, entre o bloquinho e o primeiro lequezinho do outro, do outro canto, naquela corentinha e vamos fazer outro, outro bloquinho. Então, três meio pontos altos, depois tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, vem aqui no meio do primeiro lequezinho, faz um ponto baixíssimo e daí a gente pode arrematar o nosso fio. Nós vamos fazer dessa forma em todas as nossas quatro laterais. Na última lateral, quando chegar aqui, a gente não precisa arrematar o fio. Terminei minhas quatro laterais, cheguei aqui na última, não arrematei o fio, como eu tinha falado pra vocês. Na última lateral, não precisa arrematar o fio, que a gente continua agora sem arremates. Vem aqui no meio do primeiro lequezinho, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Só, agora, nós vamos continuar fazendo os bloquinhos de três pontos altos fechados juntos. Então, sobe duas corentinhas, vem no mesmo espaçozinho e vamos fazer mais dois meio pontos altos, deixando a última argolinha na agulha. Chegando aqui, com os três pontos, tiramos tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, vem aqui, o leque é feito de três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos. Então, vamos vir aqui nos três últimos pontos altos e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Então, vai no primeiro. Eu roscou aqui. Faz o meio ponto, deixando a última argolinha na agulha. No segundo, faz o meio ponto, deixando a última argolinha na agulha. E no terceiro, novamente, o meio ponto. Agora sim, a gente tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação. Então, vem aqui nesse espaçozinho, depois o lequezinho e antes o ponto alto e vamos fazer mais três pontos altos fechados juntos. Desculpa. Uma corentinha de separação. Vem no próximo espaçozinho, três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação, vem aqui no meio do próximo lequezinho e faz um ponto baixo. Uma, duas corentinhas, vem aqui no próximo espaçozinho e faz um ponto baixo. Uma, duas corentinhas, vem aqui no próximo lequezinho e faz um ponto baixo. Uma, duas corentinhas, vem aqui no meio do próximo lequezinho, novamente ponto baixo. Duas corentinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Duas corentinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Duas corentinhas, vem aqui no meio do próximo lequezinho e um ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Duas corentinhas, vem aqui no meio entre um leque e outro e faz um ponto alto. Uma, duas corentinhas, vem aqui no meio do leque central e vamos fazer quatro pontos altos. Duas corentinhas e mais quatro pontos altos no mesmo espacozinho. Duas corentinhas, vem aqui no meio do espaço entre um leque e outro e faz um ponto alto. Duas corentinhas, no meio do próximo leque, um ponto baixo. Vamos fazendo duas corentinhas, no meio do próximo espaçozinho, um ponto baixo. Nós vamos repetir desse lado o que a gente fez nesse lado aqui. Então, duas corentinhas, vem no meio do próximo espaçozinho, um ponto baixo. Duas corentinhas, no meio do próximo leque, um ponto baixo. Duas corentinhas, um ponto baixo no próximo espaçozinho, duas corentinhas, um ponto baixo no próximo espaço. Duas corentinhas, vem no próximo lequezinho e faz um ponto baixo. Uma corente de separação, vem no próximo espaçozinho e agora a gente vai começar fazendo os três pontos altos fechados juntos. Então, no próximo espaço, três pontos altos fechados juntos, uma corentinha. Depois do ponto alto de separação, mais três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, vem aqui nos três pontos altos iniciais do último leque e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Um ponto em cada ponto de base. Uma corentinha, vai no meio do leque e faz três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, agora a gente vai vir aqui entre o ponto baixo, o ponto baixíssimo que a gente iniciou aqui no lequezinho anterior, a gente fez uma corentinha antes de fazer o próximo bloquinho. Então, a gente vai entrar aqui com a agulha e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Já aproveita para esconder esse fiozinho que ficou na careira anterior. Uma corentinha e agora a gente segue fazendo três pontos altos fechados juntos em cada espaçozinho, até chegar no próximo canto e vamos repetir o que a gente fez aqui. Finalizei a careira com ponto baixíssimo, então, agora nós vamos vir aqui no meio, naquela corentinha de separação entre um bloquinho e outro e vamos começar a fazer novamente os três pontos altos fechados juntos. Então, faz um ponto baixo, duas corentinhas, mais dois meio pontos altos, um, dois e tira tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação e nós vamos fazendo assim em todos os espaçosinhos entre um bloquinho e outro. Quando chegar aqui nas argolinhas também, em cada argolinha nós vamos fazer três pontos altos fechados juntos, até chegar aqui no meio do nosso canto. Então, chegando aqui no leque central do nosso canto, onde a gente fez quatro pontos altos, duas corentinhas, quatro pontos altos. Então, a gente fez aqui o bloquinho, uma corentinha de separação, vamos fazer três pontos altos fechados juntos, fazendo um ponto em cada um desses três primeiros pontos de base daqueles quatro pontos do lequezinho. Então, vem no primeiro ponto e faz um meio ponto alto, deixando a última argolinha, no segundo ponto, meio ponto alto e vamos aqui no terceiro ponto e vamos fazer assim os três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, deixe, pula esse último ponto aqui de base, vamos às duas corentinhas e vamos fazer novamente quatro pontos altos, duas corentinhas, quatro pontos altos. Agora, novamente, uma corentinha de separação, vamos pular o primeiro ponto aqui de base dos quatro, e vamos nos próximos três e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação, vamos fazer os três pontos altos fechados juntos em cada espacozinho. Terminei a careira, tá ficando assim, o canto tá ficando assim, então, para a próxima vai ser a última careira com os bloquinhos de três pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai vir aqui no primeiro espaçozinho, entre um bloquinho e outro, faz um ponto baixo, duas corentinhas, vem no mesmo espaçozinho e faz dois meio pontos altos. Agora, a gente tira tudo de uma vez só, uma corentinha de separação, próximo bloquinho, três pontos altos fechados juntos, próximo espaço, três pontos altos fechados juntos. Nós vamos trabalhar até chegar aqui no cantinho, quando eu chegar aqui, eu mostro pra vocês como fazer. Chegando aqui no nosso primeiro canto, fui no último espaçozinho, fiz o bloquinho, agora, eu venho aqui naqueles quatro pontos altos no cantinho, os primeiros quatro pontos altos, e vamos fazer os três pontos altos fechados juntos. Vou no primeiro ponto alto e faço um meio ponto, no segundo, outro meio ponto, no terceiro, outro meio ponto. Agora, assim, tiro tudo de uma vez só. Uma corentinha de separação, e agora, nós vamos trabalhar aqui naquelas duas corentinhas no meio do leque. Então, vamos fazer três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, mais três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha, e novamente, três pontos altos fechados juntos aqui no meio do lequezinho. Então, no meio desse lequezinho, nós vamos ficar com quatro blocos de três pontos altos fechados juntos. Uma corentinha de separação, agora, nós vamos trabalhar nos três últimos pontos altos dos quatro. Então, vem aqui no segundo ponto alto, faz um meio ponto, no terceiro meio ponto, no quarto meio ponto, tira tudo de uma vez só, uma corentinha de separação, e agora, novamente, em cada espaçozinho, nós vamos fazer os bloquinhos de três pontos altos fechados juntos. Chegando no próximo canto, nós vamos repetir o que a gente fez aqui. Bom, gente, essa foi a nossa última carreira, com os bloquinhos de três pontos altos fechados juntos. A nossa lateral vai ficar no total de cinco carreiras de três pontos altos fechados juntos. Agora, vem, a gente finalizou a careira com um ponto baixíssimo, vem aqui no meio, naquela corentinha de separação entre um bloquinho e outro, faz um ponto baixo, uma, duas, três corentinhas, vem no outro espacinho, faz um ponto baixo. E a gente vai trabalhar sempre dessa forma, três corentinhas, vem no espacinho, faz ponto baixo, três corentinhas, vem no espacinho, faz ponto baixo. Quando eu chegar aqui no primeiro cantinho, eu mostro pra vocês como fazer. Chegando aqui no nosso cantinho, nós temos os quatro blocos centrais do canto aqui de três pontos altos fechados juntos. Então, a gente vai aqui entre o primeiro e o segundo bloquinho, a gente faz normal um ponto baixo, uma, duas, três corentinhas. Agora, aqui entre o segundo bloquinho e o terceiro, nós vamos fazer um ponto baixo, três corentinhas, vamos voltar no mesmo espacinho e vamos fazer um ponto baixo, ficando assim. E agora, a gente continua trabalhando normal, três corentinhas, vai no espacinho e faz um ponto baixo, três corentinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Então, a única diferença é aqui entre o segundo bloquinho e o terceiro bloquinho do cantinho, que a gente faz um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Nós vamos fazer assim nos quatro cantos, depois é só trabalhar normal, três corentinhas, vai no próximo espacinho, um ponto baixo. Terminada a nossa careira de argolinhas, então, agora, nós vamos fazer mais duas careiras iguais a essa. Vem fazendo baixíssimo até chegar aqui no meio da primeira argolinha, faz um ponto baixo, três corentinhas, vem no meio da próxima argolinha e faz ponto baixo. E assim por diante. Nós vamos fazer mais duas careiras dessa forma. Vamos ficar num total com três careiras de argolinha. Nas duas próximas careiras, quando a gente chegar aqui no canto, não precisa mais fazer, que nem a gente fez aqui, no mesmo espaçozinho, um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Não se faz mais isso. Vocês vão vir aqui, faz um ponto baixo, três corentinhas, vem na argolinha central, um ponto baixo, três corentinhas e já vai pra outra argolinha. Então, vai se trabalhar normal como se trabalha nas outras. Então, vamos fazer mais duas careiras de argolinhas, vamos ficar num total de três careiras de argolinhas. Eita! As nossas três careiras de argolinhas de três corentinhas. Então, vamos para a nossa próxima careira. Vem aqui na primeira argolinha, faz um ponto baixo. Uma, duas corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto. Vamos fazer mais um ponto alto. Agora, laça o fio duas vezes. Vem, nós vamos vir aqui nesse ponto baixo. Nós estamos trabalhando nessa argolinha aqui. Nós vamos vir aqui no primeiro ponto baixo, antes da argolinha anterior. Então, vem aqui nesse ponto baixo. Pega as duas alcinhas da frente do ponto. E faz um meio ponto alto duplo. Deixando a última argolinha na agulha. Novamente, laça o fio duas vezes. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Pula esse ponto baixo da argolinha que nós estamos trabalhando. Tem a próxima argolinha. Nós vamos vir aqui nesse ponto baixo. Então, pula um ponto baixo, um segundo ponto baixo. Pega as duas alcinhas da frente. E faz o ponto alto duplo, deixando a última argolinha na agulha. Chegando aqui, a gente tira tudo de uma vez só. Laça o fio, volta na argolinha que nós estávamos trabalhando. E vamos fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Vem aqui na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Vai ficar assim. Novamente, vamos para a próxima argolinha. Dois pontos altos. Laça o fio duas vezes. E vamos vir aqui. Nesse aqui, a gente fez o ponto alto duplo. Aqui. Então, a gente vai vir no ponto baixo anterior a esse. E vamos colocar a nossa agulha nas duas alcinhas da frente do ponto baixo. Puxa o fio e faz o ponto alto duplo, deixando a última argolinha na agulha. Laça o fio duas vezes. Pula um ponto baixo. Vai no segundo. E, novamente, faz o ponto alto duplo. Deixando a última argolinha na agulha. Agora, assim, nós vamos tirar tudo de uma vez só. Volta aqui na argolinha nós estávamos trabalhando e faz dois pontos altos. Próxima argolinha, um ponto baixo. Vai ficar assim. Então, vamos mais uma vez. Vamos para a próxima argolinha. Dois pontos altos. Laça o fio duas vezes. Vamos aqui para o ponto baixo que a gente deixou para trás. Então, o primeiro, o segundo anterior. Coloca a agulha nas duas alcinhas da frente do ponto baixo. Puxa o fio. Faz o ponto alto duplo, deixando a última alcinha na agulha. Laça o fio duas vezes, pula um ponto baixo de base, vai no próximo e coloca a agulha. Puxa o fio e faz o ponto alto duplo. Agora, a gente tira tudo de uma vez só. Volta para a alcinha que a gente estava trabalhando e faz os dois pontos altos. Próxima argolinha, um ponto baixo. Vamos trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Quando chegarmos aqui no final da nossa careira, então, eu já fiz os dois pontos altos. Vamos fazer os dois pontos altos duplos fechados juntos. Então, eu vou voltar aqui no ponto baixo, que a gente deixou para trás, pegando as duas alcinhas da frente. Faço o ponto alto duplo, deixando a última argolinha na agulha. Agora, vamos aqui. Nós vamos aqui aonde a gente começou a fazer. Então, a gente vai passar por trás, a agulha por trás desse primeiro ponto alto duplo. E vamos vir aqui nesse ponto baixo, que a gente deixou para trás no início, ó. Pega as duas alcinhas e vamos fazer o ponto alto duplo. Então, só mostrando de novo, pra vocês entenderem direito. A gente passa por trás desse primeiro ponto alto duplo. Vem aqui no ponto baixo, que a gente deixou para trás no início. E aí, sim, puxamos o fio e vamos fazer o ponto alto duplo. Agora, a gente fecha tudo de uma vez só. Volta aqui na argolinha que a gente estava trabalhando e faz os dois pontos altos. Vem na próxima argolinha um ponto baixo e finaliza com o baixíssimo aqui naquelas duas corentinhas iniciais que a gente começou do ponto baixo e mais duas corentinhas. Vamos no próximo ponto, ó. A gente tá aqui no primeiro ponto alto da primeira argolinha. A gente vai vir no segundo ponto alto dessa argolinha. Vamos fazer um ponto baixo. Deixa eu arrumar meu fio aqui, que deu um probleminha. Pronto. Agora, a gente vai pular esse ponto aqui, que é os dois pontos altos duplos fechados juntos. Vamos no próximo ponto alto, que seria o terceiro. E vamos fazer mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro corentinhas. Novamente, a gente pula o primeiro ponto alto, vai no segundo ponto alto e faz um ponto baixo. Pula esse ponto de base dos dois pontos altos duplos fechados juntos, vai no próximo ponto alto, que é o terceiro ponto alto, e faz um ponto baixo. Vai ficando assim. Uma, duas, três, quatro corentinhas. E repete novamente. Pula o primeiro ponto alto de base, vai no segundo, um ponto baixo, pula os dois pontos altos duplos fechados juntos, vai no terceiro ponto alto, e faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro corentinhas. Vamos trabalhar dessa forma a nossa volta toda. Feita toda a nossa careira, finalizei com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto baixo, que a gente fez no início. Vem no segundo ponto baixo, pegando a argolinha de trás, faz mais um baixíssimo, até chegar aqui na nossa primeira argolinha de quatro corentes. Chegando aqui, vamos fazer um ponto baixo, uma, duas, três corentinhas, que vai corresponder a um ponto alto, mais uma corentinha de separação. Laça o fio, faz um ponto alto, uma corentinha, um ponto alto, uma corentinha, um ponto alto, uma corentinha e um ponto alto. Então, nós vamos ficar com cinco pontos altos e quatro espaçosinhos de uma corentinha entre eles. Laça o fio, vai pra próxima argolinha e repete novamente. Cinco pontos altos com um espaçozinho de uma corentinha entre eles. Então, um ponto alto, uma corentinha, dois pontos altos, uma corentinha, três pontos altos, uma corentinha, quatro pontos altos, uma corentinha, cinco pontos altos. E agora, sem corentinha nenhuma de separação, vai pra próxima argolinha. Então, cinco pontos altos com quatro espaçosinhos entre eles. Vamos fazer isso em todas as nossas argolinhas. Terminada a nossa careira, então. Agora, nós vamos ir fazendo ponto baixíssimo até chegar aqui no segundo espaçozinho de uma corentinha. Esse aqui, a gente vai deixar pra fazer ele por último, quando a gente estiver finalizando a careira. Então, vem pegando a argolinha de trás do ponto e vem fazendo baixíssimo até chegar aqui na segunda argolinha, no segundo espaçozinho de uma corentinha. Chegando aqui, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três corentinhas. Vai no próximo espaçozinho e faz um ponto baixo. uma corentinha. Vem no próximo espaço, que é o último espaço aqui nessa argolinha, no quarto espaço. Então, coloca a agulha, puxa o fio e deixa o fio na agulha. Vai aqui no primeiro espaçozinho da próxima argolinha, no primeiro espaçozinho, e faz a mesma coisa. Puxa o fio, agora sim, a gente tira tudo de uma vez só, fazendo assim, dois pontos baixos fechados juntos. Uma corentinha, vai no próximo espaçozinho, um ponto baixo. Uma, duas, três corentinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Uma corentinha. Agora, novamente, vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Então, vem no próximo espaçozinho, coloca a agulha e puxa o fio, que é o último espaço dos cinco pontos altos dessa argolinha aqui. Vamos no primeiro espaço da outra argolinha e vamos fazer a mesma coisa. Coloca a agulha, puxa o fio, agora a gente tira tudo de uma vez só. Uma corentinha, vai no próximo espaçozinho, um ponto baixo. Uma, duas, três corentinhas, próximo espaço, um ponto baixo, uma corentinha e, novamente, dois pontos baixos fechados juntos. Nós vamos trabalhar dessa forma a volta toda, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, então, uma corentinha de separação, vem no último dessa argolinha, puxa o fio. Agora, a gente vai aqui, aonde a gente tinha deixado esse espaçozinho para trás e vamos fazer os dois pontos baixos fechados juntos. Termina com uma corentinha, um ponto baixíssimo aqui, onde a gente começou com um ponto baixo. Vamos vir aqui, agora a gente vai para a nossa última careira do nosso tapete. Vem aqui, né, que é a argolinha de três corentinhas, faz um ponto baixo, dois pontos baixos, uma, duas, três corentinhas, pega as duas alcinhas da frente do ponto baixo e vamos fazer um picô. Então, faz um outro ponto baixo. Fizemos o nosso picô. Volta na mesma argolinha, faz dois pontos baixos. Um, dois. Vem aqui na corentinha, naquele espaçozinho de uma corentinha e faz um ponto baixo. No próximo espaçozinho de uma corentinha, um ponto baixo. Vamos para a próxima argolinha de três corentinhas e vamos fazer a mesma coisa que a outra. Um, dois pontos baixos, uma, duas, três corentinhas, pega as alcinhas da frente do ponto baixo, faz outro ponto baixo, formando o picô. Uma, dois pontos baixos. Vai na alcinha de uma corentinha, um ponto baixo, na próxima alcinha de uma corentinha, um ponto baixo. E vamos trabalhando assim até o final da nossa careira. Bom, pessoal, está pronto o nosso tapete Merci. O bico dele ficou assim. Esse trabalho aqui, eu sei que é trabalhoso, mas ele dá um detalhe todo especial ao tapete. Na verdade, ele é todo bem trabalhado. Vou deixar bem claro que ele não é uma criação minha, ele é um modelo russo. Como eu gostei, eu sei que tem muita gente que quer fazer ele, então eu resolvi fazer o vídeo para ensinar vocês como fazer. Espero que eu consiga ter ensinado, que vocês consigam fazer o tapete de vocês, que tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um likezinho. Também pode deixar qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, vai ser muito bem-vindo. Pode deixar nos comentários, que assim que eu consigo, eu respondo a todos. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Então, um grande beijo a todos vocês e até a nossa próxima aulinha. Tchau.